UNIVERSO SUPERINTENDE E como ela fala que está ocupada, ele fala que acabou esquecendo de perguntar se ela tem namorado. Ela fala que é complicado, então ele fala pra ela que ele não está vendo nenhum impedimento. Ela fala que a não ser o fato dela não estar interessada e pede desculpas. Ele fala que tudo bem e quem sabe de uma próxima vez. Ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta se ela gosta. E depois que ela diz pra ele que realmente é um carro muito legal, ele fala que esse é apenas um dos carros dele e que ele também tem uma Lamborghini. Ela pergunta se ele realmente tem uma Lamborghini, e ele diz que sim e fala que ele tem uma Lamborghini laranja. E em seguida ele fala que esse é o R8 e pede pra ela chegar mais perto pra ele mostrar um pouco do carro pra ela. E depois de mostrar um pouco do carro ali pra ela, ele pergunta o que ela acha deles fazerem alguma coisa hoje à noite. E fala que talvez eles possam ficar em casa relaxando e vendo um filme. Ela fala que talvez e já ele fala que não quer ter problemas com o namorado dela. E como ela muda de assunto, ele fala que ela é muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que realmente ele é muito linda e em seguida convida ela pra sair com ele. E agora, muito diferente do começo, ela acaba dizendo sim pra ele. E depois que ela fala pra ele que não conseguiu abrir o carro, ele pede pra ela esperar só um segundo e pergunta se ela é interesseira. E como ela fala que não, ele pergunta se ela tem certeza e pede pra ela chegar mais perto. Ele pergunta se ela tem certeza que não é interesseira e fala que ele abordou no começo e ela não estava interessada. Mas que depois de ver o carro, ela disse sim pra ele. Ela fala que ela não é interesseira e que ela só precisava de um tempo pra pensar se ela ia ou não ia dar uma chance pra ele. Ele fala pra ela que tá procurando uma garota humilde e não uma interesseira. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome dela, ele pede pra ela esperar pra ele poder conversar com ela. E como ela fala que está com pressa pra ir pra casa dela, ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela poderia mostrar os lugares pra ele. Ela fala que ela não conhece ele. Ele fala que esse é o objetivo e pede o número pra ela. Ela fala pra ele que ela tem namorado, então ele pergunta quanto tempo eles estão namorando. E como ela fala que há uns 5 meses, ele fala que então não é tão sério. Mas ela fala que pra ela é muito sério. Ele pergunta se pelo menos ele pode ser amigo dela. Mas ela responde dizendo que não quer ser amiga dele e que ela só está tentando ir pra casa. Ele ainda pergunta se ela realmente não vai dar um número pra ele e como ela diz que não, ele fala pra ela ter um ótimo dia. E depois que ela pergunta se esse carro é dele, ele fala que acabou de comprar. Ele pergunta se ela gosta desse tipo de carro e ela fala que amou o carro dele. O Nate pergunta pra ela qual carro que o namorado dela dirige. E ela responde dizendo que o namorado dela nem sequer tem um carro. O Nate fala que não dá pra acreditar e pergunta porque ela ainda está com ele. E depois que ela diz pra ele que está esperando alguém melhor aparecer, o Nate fala que ela acabou de encontrar. Ela fala que pode até sair com ele, mas ninguém pode ficar sabendo. E o Nate responde dizendo que esse segredo pode ficar só entre eles dois. E em seguida fala que ele vai abrir a porta pra ela e que ela pode ficar à vontade. E dentro do carro ela começa a falar algumas qualidades dela e fala que os capricornianos, assim como ela, costumam ser sinceros. Na mesma hora o Nate começa a perguntar sobre o namorado dela. E depois que ela pergunta porque ele está falando no namorado dela agora. Ele diz que ela está falando como se fosse uma pessoa verdadeira e sincera, mas que não é o caso dela. Ele fala que no minuto ela disse que tinha namorado, mas só foi ver o carro dele que parece que ela esqueceu totalmente do namorado dela. E depois que ele também fala que não namoraria com uma interesseira, ela fala que vai sair dessa porcaria de carro e que vai pra casa dela. Ela fala que a energia está negativa. Já ele responde dizendo que toda interesseira tem a energia negativa. Ela fala pra ele ter um bom dia e bate a porta do carro. E ele também deseja um ótimo dia pra ela. Esse vídeo começa com o Nate perguntando pra essa garota se está tudo bem. E em seguida fala que ela está muito bonita e pergunta se ela é do exército. E como ela fala que não, ele pergunta então porque ela está usando esse boné. Ela fala que comprou porque achou bonito, então ele resolve se apresentar pra ela. Ele pergunta porque ela está com tanta pressa e pede pra ela esperar. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pergunta se ela mora ali por perto e ela fala que mora nesse prédio. Ele fala que acabou de se mudar e pede o número dela. E como ela fala que acha melhor não dar o número pra ele, ele pergunta o que há de errado. Então ele pergunta se ela não gosta de fazer amigos ou se ela não está interessada. Ela responde dizendo que já tem amigos o suficiente. Ele tenta pegar o número dela novamente, mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que não. Então ele pergunta se o problema é que ele é feio. Ela começa a rir e fala que ele só não faz o tipo dela. Então ele fala pra ela ter uma boa caminhada. Antes mesmo do Nate chegar no carro, ela já estava se arrependendo de ter dito não pra ele. O Nate pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que estava indo para a casa dela. O Nate fala pra ela que ela é uma garota muito nova pra estar em casa tão cedo. Então ela fala pra ele que ela acabou de vir da loja e que não tinha nada planejado. Ele fala novamente que ele é novo na cidade e que seria bom ela mostrar os lugares pra ele. Ela responde dizendo que com certeza é que ela conhece um restaurante muito bom e que o proprietário é um amigo dela. E quando o Nate pergunta pra ela se ela quer entrar no carro, ela pergunta pra onde eles vão. Ele fala que só vai precisar passar na casa dele, mas que eles podem ir em algum lugar discreto. Então ele pergunta se ela conhece algum lugar discreto e ela fala que vai mostrar pra ele. E dentro do carro ele fala pra ela que ela fez ele pensar que ela é uma interesseira e que talvez seja melhor ela sair do carro dele. Então ela pergunta por que ele está sendo tão rude e pergunta também se ele não quer sair com ela, pelo menos como amigo. Ele fala que teria dado uma chance pra ela se ela tivesse dado uma chance pra ele e pede novamente pra ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e diz pra ele que ela vai pra casa dela. E ele dá um tchau pra ela e fala pra ela ter uma boa caminhada. E o Nate termina dizendo que essa vida é muito doida e que ele nunca viu uma garota mudar de ideia tão rápido. Holanda aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome dela, ele tenta se apresentar, mas não dá muito certo. Ela pergunta o que ele pensa que está fazendo seguindo ela. Ele fala que por que ele só quer saber o nome dela. Ela fala que já disse o nome dela, mas que não quer conversar com ele. Ele fala que ela é muito rude, mas ainda assim deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta pra onde ele vai e ele pede pra ela dar a volta pra ele conversar com ela. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta pra onde ele vai. E ele responde dizendo que estava procurando um restaurante pra almoçar. E quando ela fala que vai com ele, ele pergunta como assim, afinal de contas ela acabou de dar um fora nele. Mas em seguida fala que ele vai sair do carro pra conversar com ela. Ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que com certeza esse carro é dele e pergunta pra onde ela estava indo. E depois que ela diz pra ele que ela estava indo para o final da rua, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele. E como ela responde dizendo que ela nem conhece ele, ele fala que tentou se apresentar pra ela, mas ela seguiu ignorando ele. Ela diz pra ele que é melhor eles conversarem dentro do carro. Ele pede pra ela esperar e pergunta o que ela pensa que está fazendo. E agora ela fala que quer almoçar com ele. E depois de se fazer um pouco de difícil ali pra ela, ele acaba falando pra ela entrar no carro. E dentro do carro, Landa mostra a câmera pra ela e fala que isso é uma lição pra ela, pra ela não tratar as pessoas assim com tanta ignorância. E em seguida pede pra ela dar um fora do carro dele. Ele abre a porta do carro e fala pra ela ter um ótimo dia. Ela fala que pra ele também que ele precisa abastecer porque o carro dele está sem gasolina. E já ele termina dizendo que além de interesseira, ela também é muito grossa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.